Olá, irmãozinhos! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Eu já vou começando o vídeo pedindo pra você deixar bastante like, muito like e compartilhar o vídeo com seus amigos. E também se inscreva quem não for inscrito. Ah, e se você também quiser que seu comentário apareça aqui no vídeo, é só botar aqui nos comentários, hashtag sou da família, aí eu vou mandar um beijinho pra você e seu comentário vai aparecer aqui no vídeo. Irmãozinhos, vocês têm um sonho de conhecer alguém? Um dos meus sonhos era conhecer a Larissa Flor. E eu realizei o meu sonho, eu consegui ver a Larissa Flor. Irmãozinhos, foi muito, 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 muito bom conhecer a Larissa Flor. Eu gostei muito, pra quem não sabe, eu moro em Petrolândia e ela mora em Recife. Eu moro 8 horas de distância de Recife. É muito longe, irmãozinhos. Mas valeu a pena, eu gostei muito. Eu conheci a Larissa Flor e a Produ, a mãe da Larissa. E as duas são pessoas muito legais, né Bianca? E eu gostei muito. Elas são super humildes, gente. Irmãozinhos, elas são pessoas muito, muito, muito boas mesmo. Foi muito legal passar a tarde inteira com elas. A tarde e a noite, né Bianca? Aham. Então já vamos aproveitando e manda um beijo aí. Beijo, Angela. Beijo, Larissa. Beijo, Angela. Que Deus continue abençoando vocês, né Bianca? Sim. Então, irmãozinhos, vocês querem ver como foi, né Bianca? Sim. Então, irmãozinhos, vamos abrir o protão, solta a vinheta! E aí, irmãozinhos, acabamos de almoçar e estamos na metade da viagem. Como é o nome desse lugar? Arco Verde. Vai demorar mais quatro horas ainda, né? Total de oito horas, né? A gente vai chegar lá quatro horas da tarde. Só que só vamos chegar na casa de tia, eu acho que mais seis horas, né Bianca? Não, irmãozinhos, o celular está tremendo porque o ônibus está ligado. Mas e aí, você está ansiosa, né? Sim, daqui a pouco a gente mostra mais pra vocês. E aí, você está ansiosa, né? Irmãozinhos, já já iremos sair porque a gente vai encontrar a Larissa Flor e esse é o meu look. Esse vestido e esse sapato tipo bota. E esse laço. Irmãozinhos, eu vou mostrar tudo pra vocês. Que legal, Bianca! Já faltava você. E aí, Bianca? Corre, Bianca! Corre, corre, corre! E aí, Bianca? E aí, Bianca? Para se inscrever no nosso canal, clique nessa bolinha. E se você quiser assistir outros vídeos, clique nesse quadradinho. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!